Olá galera, hoje, hoje eu estou muito emocionado, eu nem estou acreditando, eu nem estou acreditando O Raul Zebra e a equipe dele me deram a oportunidade de encontrar um ídolo, sério mesmo, sério mesmo Eu encontrei um ídolo aqui no The Loja Landscapes, irei mostrar aqui que ele agora é meu amigo Cara, eu estou muito emocionado, eu sou amigo de uma celebridade, agora, obrigado Raul Zebra pela oportunidade Ó, é aqui ó, é, feliz dia dos namorados, né, foi dia 14 e eu não entrei no dia 14, então hoje eu vou ver que presente foi esse Cara, estão vendo quem é, vocês estão vendo quem é, deixa eu colocar ele na linha logo, pra eu falar com ele Mano, 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 bora colocar ele aqui, meu Deus, eu não estou nem acreditando, eu não estou nem acreditando numa parada dessas Olha isso, vocês conseguem reconhecer quem é, vocês conseguem, conseguem mesmo, olha pra cara dele, olha pra cara dele É ele mesmo, é ele mesmo, família, é ele mesmo que vocês estão pensando ou não estão lembrando É ele mesmo, família, irei no Google pra relembrar a mente de vocês É ele, o Blue, o Blue do Rio, o Blue do Rio Eu nem estou acreditando que estou vendo ele no jogo, não estou acreditando Blue, eu quero tirar uma foto com você, mano, posso tirar, deixa eu tirar aqui Posso tirar uma foto aqui, uma foto sua pra Thumb? Ô, valeu, mano, valeu por ter deixado pra eu tirar uma foto sua Mano, é um prazer conhecer você, eu nunca pensei que iria conhecer você Eu assisti dois filmes seus, eu não sei se tem em Rio 3 Se tem, eu não sei se irei assistir, mó preguiça Mas, mano, é um prazer conhecer você, eu muito obrigado, Raul Zebra Por me dar a oportunidade de encontrar uma celebridade igual o Blue Mano, seus filmes são muito daoras, cadê seus filhos aí, mano?